E logo depois, capítulo inédito de Império. É isso, a mudança tá no ar. Faltam oito dias pra gente inaugurar um novo tempo no Brasil. Um tempo de união, de convergência para um Brasil melhor. Tem gente de todo lado chegando pra mudar. Já chegaram a Renata Campos e seus filhos. O Brasil pede mudanças. O governo que aí está tornou-se incapaz de realizá-las. Siga em frente, Aécio. Boa sorte e que Deus nos proteja. Olha o Brasil chamando. Pode vir, pode chegar. Juntando o país inteiro, ninguém vai nos segurar. O Brasil tá se unindo em torno de um projeto de mudança. De um compromisso das forças da mudança com a recuperação da estabilidade econômica. Com o desenvolvimento sustentável e com a continuidade e a melhoria dos programas sociais. Quem tá querendo crescer, quem tá querendo mudar, quem quer um país melhor funcionando, vem também, vem cá. A mudança de Marini e a mudança de Aécio virando uma só mudança. A mudança de todos os brasileiros. E esse é um momento histórico da vida nacional. Nós estamos construindo uma aliança em favor do Brasil, em favor da política decente, em favor da eficiência na gestão pública e em favor da transformação real da vida daqueles que menos têm. Portanto, todo esse esforço foi coroado com o gesto de absoluta generosidade de uma mulher que o Brasil respeita e admira. Marina não apoia um candidato, ela apoia um projeto de Brasil. Há 12 anos atrás, um candidato, o presidente Lula, apresentou uma carta compromisso aos brasileiros, dizendo que naquele momento em que a sociedade igualmente queria alternância de poder, queria mudança, de que ele iria apresentar novas propostas, mas queria tratar o plano real como uma conquista da sociedade brasileira e iria preservá-lo. Doze anos depois, você faz o mesmo gesto, diz que vai recuperar o que se perdeu no atual governo, que é a estabilidade econômica e diz que vai manter as políticas sociais que foram ampliadas e aperfeiçoadas durante o governo do presidente Lula. Eu deixo de ser o candidato de uma coligação, ou mesmo de um partido político, para ser hoje o representante de um grande movimento de transformação que precisa ocorrer no Brasil. Transformação de valores, de prioridades e de postura em relação aos desafios que nós temos pela frente. Por isso, que ouço com alegria a sua manifestação, candidato Aécio, de que a partir de agora você trabalha como um movimento, um movimento da mudança. Eu dizia que preferia perder ganhando do que ganhar perdendo. Nesse momento eu reitero, e se Deus quiser e o povo brasileiro, você haverá de ganhar ganhando. Eu agradeço em meu nome, em nome da minha família, em nome de milhões de brasileiros, esse seu gesto de brasilidade e patriotismo ao me ajudar, não apenas a vencer as eleições, mas a construir um projeto que faça valer a pena vencer as eleições. Muito obrigado. Vem com a Aécio. Vem com a gente. Vem mudar, que o futuro já mandou chamar. Vem Maria. Vem João. Vem Tiago. Vem Fabi. Vem Pedro. Vem Marta. Vem Maurício. Vem Márcia. Vem Rita. Vem Amanda. Vem com a gente. Vamos mudar de verdade o Brasil. Avisou. 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 Agora é a Aécio. Vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é a Aécio. O Brasil precisa voltar a crescer. Aécio sabe como. Aécio assumiu o governo de Minas em uma crise econômica séria. Em apenas dois anos fez Minas voltar a crescer. O Brasil precisa colocar ordem no governo. Aécio já fez isso. Aécio reduziu secretarias, cargos públicos e privilégios. Cortou pela metade dos salários do primeiro escalão do governo e, para dar o exemplo, cortou o próprio salário pela metade. O Brasil precisa de um governo que funcione. Aécio conhece o caminho. Aécio chamou para o seu governo as melhores cabeças. Sete dos seus principais secretários não eram filiados a partidos políticos. O Brasil precisa ter prioridades. Aécio tem. Aécio gastou menos com o governo para poder gastar mais para as pessoas, a saúde e a educação. O Brasil precisa de um governo de resultados. Aécio já mostrou. Segundo o governo federal, Minas tem a melhor educação fundamental do país e a melhor saúde do Sudeste. Aécio terminou o seu segundo governo com mais de 92% de aprovação. Agora é Aécio. Faltam oito dias para você mudar o Brasil. Aécio, eu conheço e eu confio. É o candidato que tem se mostrado extremamente bem preparado. Já mostrou o que faz. A gente está querendo uma mudança e a mudança está chegando aí. Vamos votar no Aécio e ver o que ele vai poder fazer para nós. Eu acho que está na hora de realmente mudar a situação. E eu acho que o Aécio vai na hora certa. Eu sinto nele uma vontade, uma capacidade, uma energia muito grande para governar esse país. O Aécio pegou Minas Gerais quebrado. E em menos de dois anos colocou a casa em ordem, gente. E alguém que tem 92% de aceitação, que é porque é boa gente. Chegou a hora da mudança, eu acho que a Aécio representa isso. É a Aécio para mudar o Brasil. Com a entrada do governo Aécio, nós conseguimos a implementação dos planos de carreira para todo o funcionalismo. Ele organizou o Estado mineiro e principalmente na área cultural. Porque a gente quer ver uma mudança, né? Eu que estou com o meu filho aqui agora, eu quero que ele nasça e já saber que o Brasil precisa de mudar. Se Deus quiser, no dia 1º de janeiro, quando ele ganhar essa eleição, ele com certeza vai mudar o rumo desse país. Nas redes de atenção à saúde de Minas, não só se melhorou a atenção primária, se melhorou a atenção nos centros de especialidades regionais e nos hospitais. O Aécio tem caráter, é bom administrador, levou o Estado de Minas nas alturas. A gente sempre esteve junto dele, então agora a gente acredita muito que o Brasil para mudar, só o Aécio mesmo. O Brasil precisa mudar de novo, ou melhor, corrigir seu rumo. Aécio 45. Aécio significa renovar, né? Mudar. Eu acompanho a carreira dele, fez dois ótimos governos em Minas. Eu acho que com ele nós estaremos caminhando para melhorar o que nós já temos, consertar o que nós perdemos e construir o que nós ainda precisamos. Eu acredito claramente que o Aécio vem com todas essas mudanças, para que assim possamos estar no mesmo patamar. Seja nordestino, seja pessoas do sul, sudeste, enfim. É o povo. O povo brasileiro querendo mudança. Eu vejo o Aécio como um líder. Sabe aquele líder que você precisa quando o seu time está quase abatido? É disso que a gente precisa. Liderança. É aquele cara que fala, que vai fazer e faz. É Aécio. É Aécio. É Aécio. É Aécio. Você que é do Rio de Janeiro, amanhã vista sua camisa azul, verde ou amarela e participe da grande caminhada da mudança com Aécio. Concentração no posto 6 da Praia de Copacabana a partir das 10 horas. Agora é Aécio. Veja agora o que o governo Dilma fez e entenda por que a maioria dos brasileiros quer mudar. Dilma fez o Brasil crescer menos que a maioria dos países da América do Sul. Dilma fez o Brasil ter as mais altas taxas de juros do mundo. Dilma fez o Brasil ter a maior carga de impostos da nossa história. Dilma levou a indústria brasileira ao maior déficit comercial da história. Dilma concluiu apenas 12% das obras prometidas no PAC. O programa que era para acelerar o crescimento. Dilma ajudou a construir um porto moderno, mas em Cuba, com o dinheiro dos brasileiros. Dilma entregou apenas 24% das 8.600 UBS prometidas. Dilma transformou a Petrobras na empresa mais endividada do mundo. Dilma fez o Brasil perder 13 mil leitos hospitalares do SUS. Dilma fez o Brasil registrar 181 apagões. Dilma desmontou o setor de etanol, levando mais de 70 usinas a fechar as portas. Dilma não cumpriu nenhuma vez a meta de inflação. Dilma promoveu a Copa do Mundo mais cara da história. Você quer mais quatro anos disso? A mudança é aécio. Governo Novo. Ideias Novas. Hoje, Dia do Médico, quero saudar a todos vocês que cuidam do bem mais precioso que temos, que é a nossa vida. Sei que valorizar o trabalho do médico é, antes de tudo, aumentar o bem-estar dos brasileiros e das brasileiras. Meu governo reconhece a importância do trabalho de cada um de vocês e temos que nos unir cada vez mais em defesa da nossa população. Temos ampliado os cursos de medicina e as vagas de residência médica e criado diversos incentivos para que um número maior de médicos faça a sua especialização. Estas e outras ações precisam continuar e se expandir. Como se costuma dizer nos consultórios médicos. A segurança é uma das maiores preocupações da população. É o que a gente vê aqui em São Paulo. Aqui no Rio também não é diferente. Na verdade, hoje as pessoas não se sentem seguras. Nem nas grandes capitais, nem nas cidades menores. Minas, que aécio e seu grupo governaram por 12 anos, também vivem uma grave crise na segurança. Enquanto a taxa de homicídios no Sudeste foi reduzida em 38%, entre 2002 e 2012, em Minas cresceu 52%. A conclusão é uma só. É preciso mudar muita coisa na segurança pública do Brasil. E é essa mudança que Dilma quer fazer. Já afirmei antes e reafirmo agora. O governo federal vai entrar com toda a força na questão da segurança pública. E para que isso possa acontecer, vamos propor uma mudança na Constituição. Pois hoje, por lei, a segurança pública é uma responsabilidade dos governos estaduais. Quero fazer o que nenhum presidente fez antes. Criar um modelo de segurança integrada entre todas as polícias. Sejam elas federais ou estaduais, com o apoio das forças armadas. Sempre se pensou que essa integração seria impossível. Pois cada polícia tem a sua própria característica. Mas colocamos esse modelo em prática durante a Copa do Mundo. E provamos que é sim possível trabalhar de forma integrada. É esse modelo que quero levar para todo o Brasil. Durante a Copa, foram instalados 14 centros de comando e controle de segurança. Dois nacionais e doze estaduais. Todos funcionaram integrados, 24 horas por dia, acompanhando em tempo real tudo o que acontecia no país. Eles passaram no teste de eficiência. Por isso, a proposta de Dilma é criar o Programa de Segurança Integrada, que contará com o controle em todas as capitais brasileiras, já a partir do ano que vem. Nos centros de comando e controle, as polícias atuam de forma coordenada. Ou seja, trocam informações e unem seus efetivos sempre que é necessário. Isso vai significar mais prevenção e repressão ao crime e maior controle das nossas fronteiras. Aliás, o embrião desse modelo de segurança integrada surgiu justamente nas nossas fronteiras com as operações Ágata e Sentinela, que vem dando ótimos resultados. As duas operações integram o Plano Estratégico de Fronteiras, que Dilma criou em 2011. Realizada em 16 mil quilômetros de fronteiras, a Ágata mobiliza 32 mil membros das Forças Armadas, além das Polícias Federal, Rodoviária e Militar. Já a Sentinela cobre 11 estados de fronteira e reúne a Polícia Federal, Rodoviária e a Força Nacional de Segurança. Essas operações já fizeram cerca de 42 mil prisões e apreenderam mais de 600 toneladas de drogas, 3 mil armas de fogo e 32 mil veículos. Dilma também tem reforçado o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Sinesp, que faz da internet um instrumento para combater o crime. No portal do Sistema, qualquer cidadão pode fazer consultas sobre estatísticas criminais e pode também saber se uma pessoa tem contra ela algum mandado de prisão ainda não executado. E olha só, o uso dessa ferramenta já possibilitou a prisão de 2 mil pessoas nos últimos meses. No portal do Sinesp, você também encontra informações sobre como baixar gratuitamente um aplicativo para celulares chamado Sinesp Cidadão Cheque Placa. Funciona assim, você digita o número da placa de um veículo e em segundos fica sabendo se ele está em situação legal ou é roubado. Neste caso, é só ligar 190 e avisar a polícia. 87 mil veículos já foram recuperados graças a esse aplicativo. Bacana, né? Se liga aí. A gente está de olho, a gente vê, a gente ouve, a gente gosta, a gente filma. Quem tem mais propostas para o Brasil só tem ela, é Dilma. Dilma vai criar o programa Mais Especialidades, uma rede nacional de clínicas onde consultas, exames e tratamentos com especialistas poderão ser feitos sem demora e no tempo certo. Na educação, Dilma vai fazer uma profunda reforma no ensino médio, incluindo a mudança do currículo e a criação de novos estímulos ao professor. E vai também levar o ensino integral para mais escolas. Quem tem mais propostas para o Brasil só tem ela, é Dilma. É Dilma. É 13. É 13. Está certo que a Dilma é a melhor pessoa para continuar mudando para melhor o nosso querido Brasil. O Brasil, que luta por mais empregos e melhores salários pela reforma política e por mais inclusão social, se mobiliza cada vez... Dilma, estamos com você, seu governo está no caminho certo. Quem quer continuar mudando, tem que votar na Dilma. Eu respeito, voto e confio na Dilma. É necessário que ela consolide o que ela já iniciou há quatro anos e aperfeiçoe, sobretudo, a questão da inclusão social. Quero convidar você que está me vendo para votar na presidente Dilma pela importância das políticas públicas para os afro-brasileiros. Em 2010, eu votei na Dilma muito por causa do mundo. Este ano, voto na Dilma por causa da Dilma. Venha para as ruas você também e ajude a garantir um Brasil com mais avanços e mais mudanças. Quando falamos que o Brasil está pronto para viver um novo si e de bem-estar, estamos nos baseando num trabalho concreto e não em promessas vazias. Um modelo de segurança integrada que vamos levar a todo o país é uma prova disso. Não estamos partindo do zero nem de uma teoria qualquer, mas de uma experiência já testada e aprovada. O mesmo vale para as propostas que temos para melhorar a situação da saúde e do transporte urbano. Essa é a grande diferença entre falar e fazer, entre o que é promessa e o que é realização. É por esse caminho concreto e real que vamos continuar o que está bom e corrigir o que é necessário. Não deixe a mudança parar, não deixe parar de mudar. Não deixe parar, não deixe parar de mudar. Minha casa, minha vida é Brasil sorridente, um belo monte de energia vai chegar. Ufa, é bom, mas médico é pra já. Samu pra saúde melhorar. Lula fez o ProUne, a Dilma o Pronatec. O Lula trouxe a luz, a Dilma a internet. Mais mudança, mais futuro é o que a gente quer. Eu vou em frente, é com essa mulher. Não deixe a mudança parar, não deixe parar de mudar. Não deixe a mudança parar, não deixe parar de mudar. Eu tô com Dilma. Governo Novo. Ideias novas. Dilma Presidenta. Começa agora o programa do Onze. E se é Onze, é respeito, é trabalho, é amor por Roraima. Onze é Sueli Campos, é governo de verdade. Eu sou professora há 28 anos. Eu tenho orgulho de ter participado de uma escola onde eu vi os alunos ter maiores sucessos, os alunos tiveram sucesso em tudo. A educação no tempo do Neudo era uma educação de qualidade. Hoje em dia a gente vê os alunos, alunos de nono ano que não sabem ler. E na época do governo dele isso não acontecia. Um aluno de nono ano, ele estava preparado para entrar no segundo grau e seguir o segundo grau. É característica do governador Neudo. Professores valorizados, professores que se dedicavam à escola porque ele investiu muito na educação. Aí veio o que é a escola integral. Essa escola, foram matriculados 1.300 alunos. Onde eles tinham quatro refeições. Eles tinham os projetos pedagógicos, que eram os curriculares, que eram os projetos normais. Mas vinham os outros projetos. As escolas integrais eram muito importantes para a família roraimense. Principalmente onde elas foram construídas. Eles tinham um médico de manhã e à tarde, dentista. Eram dois dentistas, de manhã e dois à tarde. Para os alunos, a família e a comunidade. Na escola, eu tinha um sentimento de felicidade. Senti que essas crianças viviam felizes. A família vivia feliz com essas crianças. Olha, quando eu falo nessa escola, eu me emociono. Eu fico emocionada de saber que essas crianças se sentiam tão felizes. E, de repente, terminou a escola. Quando acabou o governo Neudo, acabou a escola integral. Então, ele fez um bom trabalho. O que ele fez aqui no Estado, fez um bom trabalho. Então, ela vai dar continuidade no trabalho dele. Eu acredito e tenho certeza que a Sueli vai fazer isso. Que palavras bonitas, professora Azulima. Que coisa boa te ouvir. E, olha, eu tenho uma notícia especial para todos os profissionais de ensino. A educação de qualidade, padrão Neudo, vai voltar. Em breve, Azulima. Você e o povo de Roraima vão se orgulhar da valorização que daremos aos professores. Da qualidade de ensino que nossos alunos receberão. Obrigada, Azulima. Quero parabenizar todos os médicos de Roraima pelo seu dia. E aproveitar para reafirmar o meu compromisso de manter a carga horária de 30 horas para os profissionais da saúde. E ter diálogo aberto com os servidores. Acredito que Sueli é a pessoa mais preparada para governar nosso Estado. E permitir esse avanço. Que é dar aos profissionais de saúde melhores condições de trabalho. Para que possam estar nas comunidades mais distantes. Neste dia do médico, parabenizo todos os colegas de profissão. E receito um remédio para curar a doença do coronelismo que assola Roraima. Sueli na veia. Quero pedir a você, meu eleitor, que agora por algum motivo está indeciso. Faça justiça por mim. Não permita que aqueles que me impediram de concorrer mudem a sua vontade de me ver governando. Por você, pela educação, pela saúde, por mais emprego, por Roraima. Eu não desisti dessa luta. Peço por favor. Continue votando 11. Vote Sueli. É o mesmo que está votando em mim. O dia da eleição está chegando. Quero me dirigir a você, eleitor, para fazer um pedido. Não deixe a hipótese alguma de votar no próximo dia 26. O voto é a única arma que você tem para assumir o comando do seu destino. Se você não for votar, simplesmente outros decidirão os rumos da sua vida. Não deixe que impeçam o seu direito recolhendo o seu título, fazendo propostas de má fé, impedindo que você escolha o candidato que está aí no seu coração. Agarre oportunidade de garantir uma vida melhor para você e sua família. Compareça a urna e faça valer a sua vontade. Assista a seguir o vídeo que durante dois dias foi impedido pelo Chico de ser veiculado em nosso programa. A mulher tem o dom para enfrentar e vencer os desafios. A força para buscar e alcançar os resultados. O jeito mais sensível. A responsabilidade mais atenta. A capacidade de realizar suas metas e seus compromissos. Assim é a Sueli. Seu trabalho ao lado do Neudo sempre se destacou pela forma dedicada com a qual conduziu os programas que transformaram para melhor a vida das pessoas. No momento em que precisamos de alguém que reúna todas as qualidades para reconstruir nosso estado. Pode ter certeza. Faz tempo que as mulheres de Roraima estão prontas para essa missão. Dá para entender por que um vídeo em homenagem às mulheres incomoda tanto o Chico? Enquanto isso, na maternidade de Boa Vista no dia 17, é assim que Chico trata as mulheres que precisam de atendimento de saúde. Com desrespeito e humilhação. A saúde virou caso de polícia e o outubro, que era passei rosa, ficou negro. Dois e meia da madrugada que eu cheguei aqui, aqui idosos não tem prioridade, grávidas não tem prioridade, quem está com bebê não tem prioridade. Você acha que tem pessoas que vão sair daqui, que vão esperar e não vão ser atendidas? E muita, e tem muita gente que aqui está dando volta nessa maternidade aqui de gente. Isso é uma vergonha, gente. Nós sabemos contra quem Roraima está lutando, certo? Romero Jucá é o líder do grupo que levou nosso Estado para o atraso. É o Jucá quem envergonhou Roraima, quando foi citado entre os envolvidos do desvio de 10 bilhões de reais da Petrobras. E tem mais. A empresa Boa Vista Mineração de Marina Jucá, filha do senador Jucá, conseguiu 13 licenças para exploração de ouro e outras riquezas. Enquanto isso, o Jucá tenta em Brasília tirar o ouro das terras dos índios Macuxi e Uapixana. No total, a família Jucá está de olho em 200 mil hectares, uma área onde caberiam duas cidades do tamanho do Rio de Janeiro. A tramóia é simples. O Anchieta, do mesmo grupo de Jucá, saiu para tentar o Senado. Seu vice, o Chico, agora é o governador e tenta a reeleição. E quem é o vice do Chico? O Rodrigo Jucá, filho do senador Jucá. E quem você acha que o Jucá espera ver no governo? O esquema está todo aí. Para aumentar mais ainda, o poder da família Dom Jucaleone. Roraima não quer mais o Jucá se achando dono do Estado. Chegou a hora da mudança. E da gente se ver livre do Jucá, do Chico e do Anchieta. E o Rodrigo? Sumiram com o Rodrigo Jucá no programa deles. Só que eu, eu sei bem onde ele está. Rodrigo, fala pra gente qual é a nova denúncia contra o Chico. Para que não aconteça absurdos como esse em Caracaraí, onde essa obra aqui está parada há três anos. Rodrigo, a conta é simples. Esse vídeo foi ao ar em setembro. As escolas estão abandonadas há três anos. E quem é que está no poder há quatro anos? O Chico, de quem você é o vice. Por que você não cobrou dele a reforma das escolas? Roraima precisa se livrar de vez do Jucá e seu grupo. O grupo do atraso. Votar no Chico é reeleição. É o mesmo que votar no Jucá. Votar no Chico é a mesma coisa que votar no Jucá. Voto nada. Cuidado para não ficar com o nome sujo. Uma quadrilha está atuando em Roraima. E convencendo as pessoas a entregarem documentos como título de eleitor, carteira de identidade e outros. De posse desses documentos, essa quadrilha está fazendo empréstimos em bancos e compras no comércio e na internet. O que causará, além de dívidas, a inclusão do nome das pessoas no SPC e Serasa. Conforme a lei, a pessoa que entrega qualquer documento a terceiros ainda pode ser acusada de vários crimes que não cometeu. Como estamos em período eleitoral, os criminosos estão dizendo tratar-se de compra de voto para tomar os documentos dos cidadãos e fazer o uso de seus nomes. Nunca entregue seus documentos a ninguém. Não deixe seu nome ficar sujo. Vamos começar o programa do bem? Então vamos fazer o seguinte. Esqueça tudo o que você ouviu antes, no programa deles, que é feito com raiva, com maldade. Porque o Chico vai falar. O programa da verdade vai começar. Avançar com a mudança. É fazer de Roraima um estado melhor para todos. É seguir de mãos dadas com quem trabalha e faz o bem. Começa agora o programa Chico 40. Caminho certo com o Chico, ao lado das pessoas decentes, que como você, querem Roraima mudando e acertando. O Chico, ele é o meu governador. Voto nele de coração. Brigo por ele, porque eu gosto dele. Para o Neudo Campos assumir, é melhor pegar um presidiário lá da penitenciária e botar para governar Roraima. O cara mais sujo que o Paulo de Galilheiro quer assumir um posto tão importante como o governo do nosso estado. Ele envergonhou o nosso estado, sendo algemado em rede nacional. Então ele não tem esse caráter de ser um governador. Tanto que ele recuou e colocou a esposa como marionete. O meu voto vai contar muito para a minha família, meus netos lá na frente. Então, para mim, o ideal seria votar no 40, votar no Chico Rodrigues. E quem for Neudo, pula, pula, pula igual pipoca, vote no 40. Para falar de suas propostas para os servidores públicos e para Roraima, Chico conversa hoje com um grupo de funcionários com perguntas que interessam a muita gente. Só debate quem tem ideias e está preparado. Olha só. Quanto ao Vale Refeição, o que o senhor tem para dizer para esses servidores que anseiam tanto por esse momento? Pois é, a sua pergunta é muito oportuna. A secretaria de planejamento já fez o custo, o impacto do que representa exatamente o orçamento do estado. E acho que é absolutamente justo. E nós vamos, se Deus quiser, a partir de janeiro de 2015, implantarmos o Vale Refeição para atender essa massa de servidores. Eu gostaria de saber se há algum plano específico para melhorar a qualidade de vida de alguns servidores, em especial a educação, saúde, segurança, que há aula de nível de estresse e eles estão cansados. Alguma proposta de trabalho nessa área? Gostaria de dar uma grande notícia aqui para os servidores públicos do estado de Roraima. Nós vamos implantar o Plano Complementar de Saúde Privada, que vai atender de uma forma universalizada a todos os servidores do estado. Porque assim ele vai ter a oportunidade, nenhuma necessidade, nenhuma emergência, vocês possam se deslocar a qualquer estado da federação para vocês, para seus filhos, para suas famílias. Eu gostaria de saber quais as categorias que você vai priorizar com esses concursos futuros. Precisamos fazer mais concursos naquelas áreas onde tem mais necessidade, para que possamos prestar um grande serviço à nossa população. O governo, o governo, ele só tem êxito se ele tiver um quadro de servidores públicos eficiente. Sobre a questão do aumento da carga horária, o servidor do Palma Geral trabalha aos dois homens. Meu Deus! Mais uma história de época de campanha. Vejam bem, às seis horas do tempo corrido, às sete e meia da manhã, às treze e trinta, ela vai permanecer, porque os servidores estão dando conta. Serão mantidas às trinta horas semanais para os servidores da saúde. Trinta? Quarenta é meu número. O meu artigo Rodrigues, quarenta. O boato que está correndo é sobre um centro administrativo. Você pode falar para a gente, o servidor, de que a gente vai estar trabalhando no futuro próximo? Estou convicto que nós haveremos que construir um centro administrativo aqui para abrigar toda a estrutura de governo. Abrigaremos toda a estrutura de governo. E aí, minha gente, eu gostaria de dizer para os mal-intencionados, que andam já falando que o governo vai gastar 300 milhões, 400 milhões de reais numa obra dessa envergadura, o Estado não vai gastar um real, um centavo, porque as empresas constroem e fazem essa parceria com os Estados. Vem com quarenta, que a mudança segue junto. Homem de fé, homem de bem, quem sabe trabalhar não cria caso com ninguém, Chico! Propostas de Chico. Parceria Chico e Tereza. Infraestrutura e lazer. Chico e Tereza vão continuar a parceria pela revitalização e manutenção do Parque Anauá. Chico tem meu apoio para que essa parceria continue por boa vista e por você. Vote Chico. Vote quarenta. Para seguirmos em frente. Chico vai fazer parcerias com as prefeituras do interior para somar recursos e assim melhorar as unidades de saúde básica, asfaltar e urbanizar as ruas, ampliar a coleta de lixo e melhorar a iluminação. Propostas de Chico. Social. Chico vai criar o programa Primeira Habilitação. Famílias com renda até 3 mil reais poderão se inscrever para tirar a primeira carteira de habilitação sem pagar taxas, incluindo exame psicotécnico, cursos de formação de condutor e emissão da CNH gratuitamente. A mudança do Brasil é Aécio. A mudança de Roraima é Chico. Vote na mudança. Aécio quarenta e cinco, presidente. Chico quarenta, governador. Estamos aí há pouquíssimos dias das eleições, mas eu tenho certeza que a vitória de Chico Rodrigues é a possibilidade de nós termos uma aliança com o governo federal que Roraima jamais teve. E é essa aliança que vai melhorar a vida de cada um de vocês. Eu sou quarenta, Roraima verde. Eu sou do bem e tô pronto pra vencer. Chico! Minha gente, vocês têm acompanhado esse segundo turno e devem ter percebido uma coisa. Quanto mais perto do dia das eleições, mais o grupo dos nossos adversários mostram quem realmente são. Pessoas que fazem tudo pelo poder. Ficam cegas pelo desespero de voltar a continuar com os privilégios do governo. Privilégios que eles usaram e abusaram, até que a polícia e a justiça acabaram com a farra deles. Eles querem pôr o Estado a perder, porque eles mesmos não têm mais nada a perder. Eles esquecem o passado e fazem questão que você não lembre de nada do que eles fizeram lá atrás. E vai ser assim até o fim. Eles vão continuar mentindo, induzindo você ao erro e agindo como lobo em pele de cordeiro. Nunca vou permitir que a calúnia prevaleça sobre a verdade, que as ameaças superem a esperança do meu povo. E que os sonhos de minha gente sejam tratados com descaso e o deboche da quadrilha de Neudo e seus novos cúmplices. O governador que eu sou não permite que Roraima seja tratada como piada nacional. E o homem honrado que eu sou, honesto, pai de família, cumpridor das minhas obrigações, jamais vai se permitir a ser vítima de mentiras e de desonra. Para esses indignos, a máscara caiu. Termina agora o programa Chico 40. É a experiência fazendo a mudança que você quer. Os ataques da quadrilha 11 contra o nosso Chico continuam. Eles ainda não perceberam quanto isso é inútil. As nossas denúncias contra a quadrilha 11 são todas documentadas. E bandido se desmascara sim. A gente mata a cobra e mostra o papel. Veja esse documento oficial. Um processo do Tribunal Regional Federal do ano de 2003 contra o réu Neudo Campos. Este processo suspende todos os direitos políticos de Neudo Campos. Isso mesmo. Segundo o tribunal, Neudo é tão ficha suja que não pode se eleger nem para fiscal de Parquinho. E o obrigaram a devolver aos cofres públicos mais de 2 milhões de reais roubados dos cidadãos de Roraima. Mais de 2 milhões. Dá para fazer muita coisa com esse dinheiro. Não é mesmo, teu Mário Mota? Com 2 milhões de reais daria para construir 100 casas do bem morado, 5 casas médicos 24 horas, comprar 30 viaturas policiais e mais 25 ambulâncias. Que castigo exemplar. Neudo perdeu o direito de exercer qualquer cargo público e ainda foi obrigado a devolver mais de 2 milhões de reais que ele tomou de você. Que ele tomou de Roraima. Em vez de admitir que erraram, admitir que desviaram o seu dinheiro e pedir desculpas a você, eles preferem atacar o Chico. Vamos em frente, gente. Vamos dar adeus a essa sujeirada, a essa corrupção. Com muito trabalho. É Roraima realizando um novo tempo de prosperidade. Valeu, pessoal.